Olá, nós já estivemos ali na capela a rezar. A Jesus e também à mãe de Jesus. E agora estamos aqui neste bom convívio, porque gostaríamos de conversar a propósito do 5º Congresso Eucarístico Nacional, que se vai realizar aqui em Braga, 31 de maio a 2 de junho, que já ouviram falar e até falamos já do tema, partilhar o pão, alimentar a esperança, reconheceram-no ao partir do pão. A Eucaristia é o lugar do encontro por excelência com Jesus, como nos encontramos com os nossos amigos, a nossa família, na escola, na rua, em qualquer sítio. Mas, à volta do altar e da palavra de Jesus, sentimos-nos todos abraçados por ele, porque na última ceia que ele fez com os discípulos, pediu para que nós fizéssemos isto em memória dele. E, de tal maneira, a Igreja acolheu este mandato de Jesus, que nós não podemos viver sem a Eucaristia. Vocês fazem também já essa experiência na Catequese e, certamente, com a Primeira Comunhão e, em tantos outros momentos, ao domingo, de uma maneira especial. E, por isso, como já há um bocadinho falávamos, quem quiser fazer as perguntas que entender e se eu for capaz de responder, quem é que começa, então? Ah, então, Carolina, vá lá. Como é que Deus nasceu? E aí, o nosso Deus, como é que nós há um bocadinho nos benzemos? Dissemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus não tem origem porque é Ele mesmo a fonte, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Deus se fez de pessoa em Jesus. E, então, chamou uma jovem de Nazaré, lá na Terra Santa, em Israel, Maria, exatamente. Pelo anjo Gabriel. Ora, muito bem. E, então, ela primeiro perguntou, mas como é que pode ser isso? E, depois, o anjo disse-lhe, olha, a Deus não é nada impossível e tu foste escolhida para ser a mãe de Deus. E ela aceitou, não é? E, quando ela tivesse o bebê, tinha de chamar de Jesus. Exatamente. Que quer dizer que Deus nos salva. E, depois, até se acrescentou ao nome de Jesus, aquele nome pelo qual também nós somos conhecidos como cristãos, não é? Nós chamamos Jesus Cristo. Muito bem. Cristo é um título que foi atribuído a Jesus? Exatamente, Matilde. Cristo quer dizer ungido. É o escolhido. E nós damos mais esse nome para nos referirmos a ele como ressuscitado, porque está vivo. Jesus morreu numa cruz, mas ressuscitou e está vivo no meio de nós. E, por isso, os cristãos disseram aquele Jesus, porque havia muitas outras pessoas, com o nome de Jesus. É o Cristo. É o ungido, o escolhido. É Deus mesmo no meio de nós. Então, o que é que vai ser? A Carolina já falou, agora a Francisca. Seguimos por esta ordem. É assim, Deus, Deus teve filhos. Deve. E, depois, os filhos, os filhos, sempre assim. E a família de Deus ainda anda por aí? Somos todos nós, porque o verdadeiro, o único filho de Deus é Jesus, gerado de Maria, como há bocadinho falamos. Mas todos nós somos filhos de Deus e chamamos-nos filhos de Deus, por isso é que rezamos a oração do Pai Nosso, não é? Quero dizer que todos... Do nosso Pai. Exatamente. Nos sentimos irmãos uns dos outros e temos um Pai comum, por isso é que chamamos Pai Nosso. Então, agora é a vez da Leonor. Então, Jesus veio à terra através de Maria para nos salvar? Sim. Ele é o Salvador, até podemos dizer o único Salvador, porque veio-nos libertar de todo o mal, de todo o pecado, dar-nos a alegria em plenitude, a verdadeira liberdade e continua vivo no meio de nós. E porque está vivo é que nós lhe podemos rezar e sentimos-lhe próximo de nós. E aquele lugar onde sentimos isto assim com mais intensidade, mais verdade, é na Eucaristia, na Missa. Porque Ele mesmo disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E nós aqui também estamos reunidos em nome dele, porque viemos ali da capela e agora estamos aqui juntos também a partilhar o sumo, a água, os doces. É aquela maneira de dizer de partilhar o pão e alimentar a esperança. E quando nós entramos numa igreja ou vamos para a celebração da Eucaristia no Monte Especial ao domingo, sentimos essa salvação mais de perto pelos gestos e pelas orações que ali na igreja juntos fazemos. O que é que nós, quando entramos na igreja, temos de fazer assim e ver se só fazemos uma vénia? Como não percebi bem. É que nós estamos, depois nós temos de ajoelhar, porque é que nós não fazemos só uma vénia? É, podemos fazer. Propõe-se que ao entrar nós façamos o em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo, assim bem feitinho, como vocês fizeram há bocadinho, e depois mostremos essa atitude de adoração, que pode ser com uma vénia, pode ser ajoelhar, pode ser ficar em pé uns momentos, pode ser sentar, cada um depois escolhe a melhor maneira que encontra para significar essa adoração, esse espírito de recolhimento, de silêncio. E depois, na própria celebração em si, na comunidade, há os gestos que são propostos para todos. Se calhar agora fazíamos uma ronda onde todos pudessem falar e depois a seguir a quem já falou, dava-se outra vez a vez. Aqui o Enzo. Por que é que Jesus vem-nos falar? Olha, porque nos ama muito, porque nós acreditamos que Deus nos amou de tal maneira que, já que os homens e as mulheres não entendiam de outra maneira, porque ele mandou os profetas, fez muitos prodíseos ao longo da história da humanidade, mas depois mandou o seu próprio filho para significar este amor infinito que ele tem por nós. Vixe. Por que é que nós temos que estar de pé e sentados nisso? Olha, as posturas como estamos nós agora, aqui, este sentado, de descanso e de convívio, aqui nesta roda, significam também o próprio rito de queremos estar juntos. Mas na missa há várias posições, como essa que dissestes, de pé, sentado, de joelhos, que põem as várias atitudes para criar também um certo ritmo durante o rito, porque uma celebração da Eucaristia às vezes demora mais ou menos uma hora e há todos estes tais ritmos da atitude de pé, que todas elas são de respeito e de adoração, mas umas significam mais a atitude da escuta, outra a atitude do peregrino pronto para caminhar, outra a atitude da oração adorante, não é? Do estar de joelhos ou a tal vénia que se faz passando diante do altar. São tudo gestos que querem significar o nosso profundo respeito e a nossa atitude de oração, de adoração a Deus, aos outros, uns aos outros, porque nós somos o lugar onde Deus habita. Mas para termos ainda mais consciência disto e nos sentirmos mais convictos disto, precisamos de ir à comunidade e aprendemos uns com os outros estes gestos de humanidade, de fraternidade, daquilo que damos o nome, de gestos litúrgicos, porque são as verdadeiras atitudes orantes de uma certa ordem também na oração em comunidade. Diz lá, já estavas aí há muito tempo com o braço levantado. Porquê que Deus, na Páscoa, antes de comer, fez uma vénia para a comida? Na última ceia, chama-se assim, não só porque foi a última que Jesus comeu com os seus discípulos, antes de padecer e de morrer, mas porque depois dela não há outra. Quer dizer, foi tão importante que foi a última palavra sobre aquilo. É mesmo topa aquela ceia. E, então, nós tornamos presente ao aqui e agora da história, por aquilo que eu vos disse há bocadinho naquelas palavras de Jesus, fazer isto em memória de mim. Então, Jesus tomou-o no pão e disse, olha, isto é o meu corpo, tomai e comei. Tomou o cálice com vinho, isto é o cálice do meu sangue, tomai e bebei, para a salvação, para a remissão de todos, como há bocadinho também dizíamos. E porque Jesus se dirigia ao Pai, é como nós fazemos hoje. E há bocadinho também fizemos com o sinal da cruz ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Porque, tipo, Jesus mesmo sabendo da traição de Judas, ele mesmo assim foi, não sei, perdoar. Exato, é isso. Sim, porque Jesus é o perdão em pessoa. Porque Jesus perdoa toda a gente. Pois é, Carolina, é isso mesmo. Deus perdoa sempre. Nós, às vezes, é que nos esquecemos. O mal que nós sabemos é que Deus te esquece e perdoa para sempre. Exatamente. Até ao Judas, e ainda por cima, diz lá no texto que ele traiu Jesus com um beijo, que é o sinal de mais proximidade, não é? Da maior amizade. O perdão de Deus é total. E o perdão de Deus é total. Muito bem, Francisca. Que bem. Sim. Na minha escola, nós temos catequese. E isso não é uma pergunta. Então. E é uma resposta. Deus é um pastor. É um pastor. Nós somos o rebanho dele. O mundo é o rebanho dele. Se uma fica triste ou se perde, Deus vai à procura dela. Deus é à procura dela. Muito bem. Estás a ver o amor extremo que ele nos tem, mais do que qualquer mãe, do que qualquer pai, do que qualquer pessoa querida sobre a outra pessoa. Deus é isso mesmo. É o pastor bom e belo. É o modelo de todos os pastores. De que é que Deus nos vai salvar? De quê? Olha, de tudo aquilo que não nos deixa ser livres. Também. Porque Deus é a paz em pessoa. Que não nos deixa ser plenamente alegres. Plenamente felizes. E que são aqueles vícios, ou o que nós até dizemos, o pecado. A falta de amor. Como estávamos a dizer, que Deus ama e perdoa sempre. E nós não somos capazes disso. Porque a nossa condição é pecadores. E então, ele vem para estar sempre connosco e dizer, é possível, acredita, eu estou aqui contigo. Até ao fim dos tempos. Deus, não te abandonam. Sim. Ao longo do caminho dos discípulos com Jesus, algum deles duvidou dele? Sim. Olha, por exemplo, aquele que serve de tema aqui para o nosso congresso eucarístico, os discípulos de Imaús, eles foram desanimados de Jerusalém para Imaús. E então veio Jesus conversar com eles e eles não o reconheceram. Porque duvidaram, ficaram decepcionados com o que tinha acontecido lá em Jerusalém, a morte na cruz. Depois ouviram dizer que ele ressuscitou, mas não tinham sentido nada. E só à mesa, diz São Lucas, reconheceram-no ao partir do pão, porque se lhes abriram os olhos do coração. E então passaram a acreditar. São Tomé também, até disse, eu preciso ver para querer. Mas depois, quando acreditou, fez aquela confissão de fé. Meu Senhor e meu Deus, por isso é preciso querer para ver. Mesmo São Pedro duvidou, tantos deles duvidaram. Nós também duvidamos ao longo do caminho. Mas ele está sempre com muita paciência, com muita ternura, com muita misericórdia. Com muito amor. Sim. Na missa, os padres estão a dar a missa, mas é como se eles representassem Jesus? Sim, o Leonor é mesmo isso. De facto, até dizemos numa expressão assim meio complicada, numa língua em latim, que é In persona a Cristo. Quer dizer, estão na pessoa de Jesus Cristo. E é dizer, eu não sou o dono da Eucaristia. Estou ali na pessoa de Jesus e é em nome da igreja. E esse é que é o espírito verdadeiro da oração. E, sobretudo, da missa até lhe chamamos Santíssimo Sacramento, porque é a oração das orações, não há nada mais importante na igreja do que viver a Eucaristia para vivermos à luz do Evangelho, para evangelizar e nos sentirmos evangelizados. Isto é, sermos cada vez mais amigos de Jesus e uns dos outros. Sim. Enzo. Porquê é que nós só acreditamos em Jesus, em Deus, e os gregos acreditam em muitos deuses? Sim. Há algumas culturas que acreditam em muitos deuses ao mesmo tempo, chamado politaísmo. Nós acreditamos num só Deus e há bocadinho falávamos também nos muçulmanos num só Deus, assim como os judeus, as grandes religiões têm este credo num só Deus. e é esse tal caminho de respeito, de amizade, de proximidade que nós temos que percorrer. Porque hoje, cada vez mais, mesmo aqui em Braga, não sei se já repararam, há pessoas de muitos países, de muitas culturas, se calhar também na vossa escola, até de muitas religiões, e a maioria aqui são católicos, mas por serem a maioria não têm de impor aos outros. Temos de acolher os outros, respeitar os outros, mas tem que ser um respeito recíproco. Exatamente, muito bem. A minha turma, lá na minha escola, é a que tem mais nacionalidades. E sabes quantas nacionalidades? Sei que são muitas aqui em Braga. Não sei. Mas isso ajuda-nos também a crescer e a respeitar a diferença, não é? Há um grego, lá na minha escola. Muito bem. Que bem, é uma boa experiência. Sim, Matilde. Eu tenho duas coisas a dizer. Sim. Primeiro, qual é a diferença, porque eu acho que tem mais ou menos a ver com uma coisa com a outra, mas é diferente. Qual é a diferença entre o evangelista e católico? Tem os dois a ver com Deus e com Jesus? Esperamos que sim. Somos todos cristãos que acreditamos em Jesus Cristo. Neste caso do que estás a falar, dos evangélicos e dos católicos. Os católicos, nós sentimos que vivemos dessa grande corrente que nos traz desde Jesus Cristo, dos evangelhos, há mais de dois mil anos até hoje. e é católica porque é universal, acolhe a todos, não é sectária, como nós rezamos no credo, creio na igreja, una, santa, católica e apostólica. Os evangélicos já são uma derivação que nos séculos passados, a partir de Lutero, começaram a acreditar apenas em algumas coisas, a desviar-se de algum caminho da igreja em relação aos sacramentos, em relação à disciplina, em relação também à obediência à proximidade com o Papa, muitas outras diferenças. Não é só porque o evangelista deve vir de evangelhos? Sim, pois é isso. Às vezes é enganador, porque o evangelho é comum para todos. Às vezes há ali algumas acentuações e uma grande diferença é que nós fazemos a interpretação dos textos. Se reparares na Bíblia, temos notas de rodapé, que é aquilo que a igreja entende sobre aquela palavra, aquele texto, aquele contexto e não é tudo à letra. Outras igrejas cristais têm outro tipo de interpretações, têm outras maneiras de ser, de estar, de celebrar, de rezar. Por exemplo, há alguma coisa que seja só específica nossa e que estamos a preparar este congresso, é a adoração eucarística. Vocês já participaram de alguma adoração eucarística? Assim, estar em silêncio, diante do altar, com a custódia, com uma hóstia grande? Exatamente, é isso que as outras igrejas não têm. É uma coisa que é um património só da igreja católica, porque acredita que Jesus está presente para lá da celebração da Eucaristia. E a outra coisa é, só mais uma coisa, eu acho que, para mim, a fé é acreditar sem viver, porque eu não vejo Jesus, mas eu acredito nisso. Ora, muito bem, isso foi o que Jesus disse a Tomé, felizes aqueles que acreditam sem terem visto. Por exemplo, tu nunca viste a tua própria cara, eu também não, no espelho sim, mas são os outros que te veem, tu não te vês a ti própria, vês-te indiretamente pelo espelho, ainda que seja o mais sofisticado possível. Também a Deus nunca ninguém ouviu. Conhecemos-lo através dos evangelhos, como dizias, dos outros testemunhos da igreja, dos santos, e destes sinais, dos sacramentos, e de um modo especial na Eucaristia, onde ele se manifesta, e acreditar assim, com os olhos do coração, e pelos testemunhos que recebemos, é uma graça, não é? É uma benção muito grande. Sim. Ser ou conviver com um ateu é pecado? Não, porque é uma pessoa, e nós somos irmãos uns dos outros. É o tal respeito depois, pelo outro ou pela outra, que é uma terra sagrada como nós. E se a pessoa ainda não teve esse encontro com Deus, ou com Jesus Cristo, ou se aproximou de uma forma religiosa não tão evidente como a nossa, que acreditamos na Igreja Católica, nós temos que respeitar e também transmitir a alegria que nos habita. Porque é por contágio, nós também, se hoje somos cristãos, é porque outros nos ajudaram a ser cristãos, na nossa família, na nossa escola, onde vivemos, na paróquia, no grupo, na escola, em qualquer outro sítio, há sempre pessoas tão boas, tão boas, que nos marcam tão bem, que dizem, Deus existe, Ele é o pão da vida, Ele é a salvação, como estávamos também aqui há bocadinho a dizer. Mas eu tenho um colega meu, que ele foi batizado, mas ele, tipo, não acredita em Deus, mas ele vai para a católica igual, e pronto, por mais contra a vontade, mas, tipo, ele vai à missa e até gosta, mas, quando se é questionado assim, ele diz que não acredita em Deus, tipo, isso faz para mim, faz para mim. Sim, e também ter paciência com Ele, e esperar que um dia possa haver esse encontro, e Ele possa também viver esta alegria, e a esperança de acreditar em Deus, que nos ama imensamente. Então terminamos. Muito obrigado pela vossa boa participação, parabéns. Podemos dar uma salva de palmas a todos. Está bem, muito obrigado. Que bom. Mas que bons conversadores.